A quantidade de chuva causa transtornos em alguns pontos da cidade Na Rua General Neto, uma casa teve o terreno invadido pela água A moradora da residência relatou ao diário que o problema começou ainda na sexta-feira da semana passada quando a água da chuva invadiu o terreno de um vizinho, o dela e a casa Alguns móveis chegaram a ficar molhados por causa da água Sexta-feira, com toda aquela chuva que deu, foi a primeira vez que entrou a água A água inclusive verteu pela parede da minha sala, molhou sofá, molhou tapete, molhou tudo Aí entrou a água no prate também, ficou bem altinho, mas no mais tudo tranquilo A defesa civil teve no meu vizinho, assim do lado, eu estava trabalhando, estava chegando no trabalho E a defesa civil teve aqui, ganhou um pouco da água do prate do vizinho E depois foi embora porque não tinha muito o que fazer Além de esperar a água drenar sozinha por si, que ela corre E que não tinha muito o que fazer, porque já tinha parado a chuva, ok E que depois eles retornavam Daí, sábado e domingo, né, imaginei que eles não entrariam em contato mesmo Porque a gente fez que não iam trabalhar, não estava chovendo, nem nada assim E tem todo o meu pátio com lava-jato Limpei o meu fundo, que eu tenho uma peça no fundo, tipo um depósito Com lava-jato e segunda-feira choveu, entrou a água de novo Com os 36 milímetros de chuva registrados na segunda-feira Os problemas com alagamento voltaram a preocupar os moradores do local A água invadiu o pátio da casa mais uma vez De acordo com a moradora, novamente foi feito contato com a defesa civil Que teria protocolado uma visita que não aconteceu Com o pátio alagado e sem a visita da defesa civil A moradora tentou improvisar um buraco para escoar a água Foi assim que Natália percebeu que o principal problema está em um terreno baldio Localizado nos fundos da casa, onde o esgoto corre a céu aberto A água deste esgoto estaria invadindo o pátio e provocando rachaduras Nos cômodos que ficam próximos ao muro, que faz a divisa com o terreno baldio Sem solução para o problema, Natália aguarda o retorno da defesa civil Enquanto vê a estrutura da casa ser ameaçada A água está ensinada Obrigado.